Bom dia! Pra você que pensava que não ia ter live hoje, vai ter. Houve alguns imprevistos e a gente atrasou, mas estamos aqui. Bom dia, bom dia! Muito bem-vindos pra mais uma live show de língua portuguesa comigo, o professor Vitor Hugo, um dia após o dia dos namorados. E aí, como é que foi o dia dos namorados de vocês? Assistindo série, agarrados com os livros, com o caderno, com os estudos, que deve ser o namorado e a namorada de vocês. Esqueçam pessoas agora, tá? Pessoas te decepcionam, os estudos não. Se você investir 100% nos estudos, eu tenho a plena certeza que ele não vai te decepcionar, tá? Só vai te trazer coisas boas. Então, eu espero que ontem, no dia dos namorados, você não tenha ficado triste vendo a foto dos casais no seu feed. Eu espero que você estivesse ontem estudando, tá? Revisando o conteúdo que, inclusive, a gente aprendeu na aula passada, que a gente começou na aula passada, que é o assunto de regência. Outra coisa que eu queria saber de vocês. Diretor, cadê aqui? Achei, achei, achei. Achei! Pronto. O Will falou, nem sabia que era dia dos namorados. Muito bem, Will. Também não sabia, não. Passei o dia todo ontem dando aula. Nem me lembrei que era dia dos namorados. Nem tive tempo para ficar triste. Foi top. Só joguei e estudei. Muito bem, Lucas. Estudei e joguei. Claro. Gente, eu queria saber como é que vocês foram no simuladinho que eu coloquei para vocês lá do IEF. Na verdade, do IEF de português não teve esta semana, mas do SSA1 e do SSA2 teve. Foi? Do SSA1, o conteúdo foi significação de palavras, semântica. E do SSA2 foi figuras de linguagem. Eu queria saber como é que vocês foram no simuladinho. Se foram bem, se não foram, coloquem aí antes de a gente iniciar a nossa aula. Veja só, enquanto vocês vão colocando nos comentários enquanto vocês vão colocando aí nos comentários o seu desempenho no simuladinho, eu vou fazendo uma breve revisão do que a gente trabalhou na aula passada, tá certo? Na aula passada, a gente começou o assunto de regência. Lembra disso? Regência. E eu falei assim, pessoal, hoje vamos estudar especificamente, vamos começar a estudar especificamente o assunto de regência verbal. Dentro do assunto de regência verbal, a gente começou a ver alguns verbos, alguns verbos, eu acho que foram quatro verbos da aula passada, que mudam de transitividade a depender do sentido. Então, existem verbos que têm mais de um sentido. E por esse motivo, pelo fato de ele ter mais de um sentido, ele vai ter mais de uma transitividade. Então, na aula passada, a gente viu quais verbos? O verbo aspirar, o verbo assistir, o verbo chegar e o verbo implicar. Foram quatro verbos, não é isso? O verbo aspirar, o verbo assistir, o verbo chegar e ir, e o verbo implicar. Ou seja, a gente parou no verbo número quatro. Hoje a gente continua a partir do cinco, tá certo? Ah, o simuladinho do SSA1 é hoje, é verdade, eu esqueci. Lucas, semana passada teve, tá? Teve live de português, sim. Vamos lá. Gente, o simularinho do SSA1 é hoje, eu confirmei. Do IFPE também, então não houve, né? Ok, vamos lá. Veja só. Na aula passada, a gente começou com o assunto. Diretor, falhando. Tem não. Gente, a aula passada, a gente começou com o assunto de regência, né? Deixa eu colocar aqui do lado, ó. O nosso conteúdo foi regência, especificamente regência verbal. E lembra que eu falei pra você que esse conteúdo de regência verbal, ele depende exclusivamente, principalmente, do assunto de transitividade verbal. Então, pra você entender o assunto de regência, você precisa estar craque em transitividade verbal. Tem que saber o que é um verbo transitivo direto, indireto, um verbo intransitivo, um verbo bitransitivo, tá certo? Então, é um assunto que depende de outro que já vimos em aulas anteriores, tá certo? Aí, pelo que eu me lembro, nós paramos no verbo número 4, que foi o verbo implicar. Pronto. Agora, a gente vai para o verbo de número 5, que é o verbo obedecer e desobedecer. Eita, vocês conhecem perfeitamente essas duas palavrinhas, né? Eu espero que vocês sejam filhos ou filhas obedientes. Mas, professor, veja só. O que é que acontece aqui com o verbo obedecer e desobedecer? A gramática vai dizer que esses dois verbos, eles serão verbos VTIs. Como é, professor? A gramática diz que tanto o verbo obedecer quanto o desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos. Isso quer dizer, gente, que ambos os verbos, eles pedem preposição. O complemento dos dois verbos vem com preposição. Por quê? Porque eles são verbos transitivos indiretos. A preposição tem que estar ali dentro. Ou seja, quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a alguém. Cuidado. Então, veja só. Eita, é o brilho, né, gente? Calma. Calma que eu vou utilizar outro piloto. É porque o nosso diretor foi pegar outro piloto que o que estava aqui está com a ponta ruim. Deixa eu ver se esse daqui está pegando. Calma, tenham paciência, tá? Que o piloto já está vindo. Veja só. Deixa eu tentar engrossar essa ponta aqui. Pronto. Quando voltar o piloto preto, a gente refaz o quadro, tá? Veja bem. Se eu falo assim pra você, ó. Deixa eu pegar o nome aqui. Caio. Caio. Vou pegar o nome Caio. Caio. Sempre. Obedece aos seus pais. Pessoal, o que foi que aconteceu aqui? Veja bem. Eu tenho o verbo obedecer e eu sei que o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Concorda comigo? Como é que eu sei, professor, que o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto? Porque a gramática me diz isso. Quem obedece, obedece a. O verbo pede preposição. Nesse caso, professor, Caio sempre obedece a quem? Aos seus pais. Eu vou chamar isso daqui de objeto indireto. Ah, professor, mas por que objeto indireto? Criatura, se o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, então ele vai exigir um objeto indireto. Perfeito. Ele vai exigir um objeto indireto. E qual é uma das características, a principal característica de um objeto indireto? Vi iniciado por uma preposição. Olha a preposição aqui, no início do complemento. Professor, a minha prova do UIF, do SSA, ela pode cobrar isso de qual forma? Veja só. A sua prova pode colocar uma frase como essa. Caio sempre obedece os seus pais. Não. Caio sempre obedece os seus pais. Não. O verbo obedecer pede preposição. Quem obedece, obedece a. Então, o correto mesmo é dizer que Caio sempre obedece aos seus pais. Da mesma forma, gente, é com o verbo desobedecer. Se eu colocasse o verbo desobedecer aqui, como é que ficaria? Caio sempre desobedece aos seus pais. Daria no mesmo. Mas eu fico com o verbo obedecer, porque eu creio que Caio é um filho obediente. Não é, Caio? Sim ou não? Diga aí. Vamos lá. Deixa eu acender essa parte de cima, tá certo? Para vocês não ficarem prejudicados. Só a parte de cima, porque o exemplo eu sempre escrevo de vermelho, né? Aqui é regência verbal. É verdade? Regência verbal. E o nosso quinto verbo, que é dois em um, né? É o verbo obedecer. E desobedecer. Que a gramática vai dizer que os dois verbos são VTIs. Ou seja, eles pedem preposição, tá certo? Professor, perfeito. Aprendi. Obedecer e desobedecer pedem preposição. São verbos transitivos indiretos. A Júlia falou, Caio, tem que obedecer. É verdade, tem que obedecer. Todo mundo é santo, né? Prof, a live de ontem foi massa. Foi massa. A live do Instagram do Luce ou a live que você fala da quinta-feira? Foi a live lá do Instagram do Luce de ontem mesmo ou foi a live de quinta? Lê, lê. Fale aí. Troca. Olha só, professor. Sexto verbo. Qual é o sexto verbo, gente? O sexto verbo, ele é interessante porque ele também vai ser dois em um. E esses dois verbos, geralmente, as pessoas não gostam dele. E vocês vão saber por quê. Veja bem. Quais são os dois verbos, professor? O verbo pagar e o verbo perdoar. Professor, mas por que ninguém gosta desses dois verbos? Porque a maioria das pessoas não gosta de pagar e a maioria das pessoas não gosta de perdoar. Porque por mais que o perdão seja algo bom, é muito difícil você liberar perdão, não é não? E é muito difícil também você pagar. Dói no coração. Por mais que você seja um bom pagador. Pagar sempre dói no coração e no bolso. Professor, beleza. Qual é a regência desses dois verbos? Veja, vai depender. Professor, como assim vai depender? Veja bem. Se o complemento desses dois verbos for coisa, qualquer coisa, que não seja pessoa, coisa, então eles serão verbos transitivos diretos. Veja bem. Se o complemento for coisa, os dois serão verbos transitivos diretos. Não vai pedir preposição. Já vou colocar exemplos, tá? Mas, professor, e se o complemento não for coisa? E se o complemento desses dois verbos for pessoa? Como é que fica? Se for uma pessoa. Bora lá. Então, os dois verbos serão VTIs. Ou seja, se o complemento deles dois... Já vou explicar. Calma. Já vou explicar. Se o complemento for pessoa, os dois serão VTIs. Eles vão pedir preposição. Professor, eu estou voando. Calma que você vai entender nos exemplos. Professor, mas é possível... É possível... Bora analisar todas as possibilidades. É possível que o complemento dos dois verbos seja tanto coisa quanto pessoa ao mesmo tempo? É possível. Se o complemento dos dois for tanto coisa quanto pessoa ao mesmo tempo, isso quer dizer que o verbo vai pedir dois complementos ao mesmo tempo. Então, ele vai ser um verbo bitransitivo, tá? Então, é possível o complemento ser duas coisas. Tanto coisa quanto pessoa. Veja. Se o complemento... For coisa e pessoa ao mesmo tempo... Então, o verbo... Os dois verbos serão VTDIs, ou seja, bitransitivos. Pelo amor de Deus, professor. Me explique isso porque eu estou voando. Calma. Veja como é fácil. Suponha que eu diga o seguinte para você. Vou dizer assim, ó. Ele... Pagou... Todas... As suas dívidas. Gente, vê só. Aqui eu tenho o verbo pagar, tá certo? Eu tenho o verbo pagar. Sim? Para eu saber se o verbo pagar, ele vai ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou verbo bitransitivo. Se eu quiser saber qual é a transitividade do verbo, eu vou ter que olhar para o seu complemento. Qual é o complemento do verbo aqui? Todas as suas dívidas. Tudo isso está completando o verbo pagar. Aí eu te pergunto, o complemento desse verbo é uma pessoa ou é coisa? Professor, veja. Ele pagou todas as suas dívidas? Todas as suas dívidas é coisa. Sei lá, ele pagou o sapato que estava devendo, a roupa que estava devendo, então é coisa. O complemento aqui é coisa, não é pessoa, tá certo? Então, se o complemento do verbo é coisa, então ele vai ser um verbo transitivo direto. Simples assim. E se o verbo é transitivo direto, o complemento dele eu chamo de objeto direto. Tanto que você nem vê a preposição aqui, não tem preposição no complemento. Porque o verbo é verbo transitivo direto e o complemento eu chamo de objeto direto. Mas por que o verbo é verbo transitivo direto? Porque o complemento dele não é pessoa, é coisa. E se o complemento for pessoa, professor? Vamos lá. Olha só. Então, se o complemento for pessoa, veja que coisa engraçada. Ele pagou ao seu tio. Veja só. Ele pagou ao seu tio. Gente, aqui eu tenho o verbo pagar, que é o mesmo verbo de cima, da frase de cima, o verbo pagar. Para eu saber qual é a transitividade do verbo, eu vou ter que olhar para o seu complemento. O complemento do verbo. O complemento do verbo aqui é coisa ou é pessoa? Professor, é coisa ou é pessoa? Tio é uma pessoa, mas eu não gosto do meu tio, não interessa, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, tá? Então, o complemento do verbo é pessoa, tio. Então, se é pessoa, o verbo vai ser o verbo transitivo indireto. Veja, verbo transitivo indireto. Isso quer dizer que ele sendo um verbo transitivo indireto, ele vai exigir preposição. Olha a preposição aqui, ó. No início do complemento, tá vendo? Preposição. É um verbo transitivo indireto porque o complemento é uma pessoa. Sendo um verbo transitivo indireto, o complemento eu vou chamar de objeto indireto, tá certo? Olha a preposição aqui. Ah, professor, agora tá começando a entrar essa brabinha aí. Tava meio voando, agora tá começando a entrar. Agora, você concorda comigo que esse verbo, ele pode ter tanto coisa quanto pessoa no complemento? Duvida? Tu duvidas? Bora ver. Olha só, se eu falar assim pra ti, ó. Ele pagou todas as suas dívidas ao seu tio. Gente, tu percebeu que aqui o verbo, o complemento dele, aliás, tem coisa e pessoa ao mesmo tempo, simultaneamente. Vê bem. Aqui eu tenho o verbo pagar. Ele pagou o quê, professor? Ele pagou todas as suas dívidas. É o primeiro complemento. Tá, ele pagou todas as suas dívidas a quem? Ao seu tio. Que eu vou chamar de segundo complemento. Ou seja, para o verbo pagar, eu tenho dois complementos que aparecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Primeiro complemento, segundo complemento. Gente, se o verbo, ele pediu dois complementos, se ele exigiu dois complementos, então é claro que ele vai ser bi, bi-transitivo. Ou seja, ele vai ser VTDI. Lembra? Olha aqui, ó. VTDI. Se você quiser chamar de bi-transitivo, fique à vontade, tá? Agora, gente, lembra, se o verbo é VTDI, bi-transitivo, ele vai ter que ter um objeto direto e um objeto indireto. Todas as suas dívidas vai ser o objeto direto, porque não tem preposição. E ao seu tio vai ser o objeto indireto, por causa da preposição A. Tá certo? Coisa e pessoa ao mesmo tempo. Ok? Sim, gente. Entenderam aqui? Olha, Will, você pode identificar qual é a transitividade do verbo se a sua prova coloca a frase corretamente. Mas se a sua prova colocar uma frase com o verbo e a regência do verbo estiver errada. Entenderam? Se, por exemplo, se lá na tua prova tiver uma alternativa que afirmar o seguinte. Ele assistiu o jogo. É a frase que a tua prova colocou. Ela quer que você assinale uma alternativa correta. E lá na letra C, ela colocou marca alternativa, aliás, o enunciado fala marca alternativa correta. E lá na letra C, ela fala João assistiu o jogo. Aí você vai ter que saber que o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede preposição. Não é João assistiu o jogo. É João assistiu ao jogo. Então, nem sempre você pode identificar a regência de um verbo pela frase que a prova te dá. Porque ela pode te dar uma frase errada. E você tem que saber a regência daquele verbo. Tá certo? Gente, fomos? Sim. 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 Animal conta a coisa, tá? Conta a coisa. Perfeito. Pode. Caio desobedece aos pais? Pode sim. Sem problema nenhum. Tá certo? Beleza. Ah, outra coisa. Eu coloquei exemplos com o verbo pagar. Mas pode ser também o verbo perdoar. Veja só. Eu poderia dizer, ó. Ele perdoou. Ele perdoou todas as suas dívidas. Ou seja, você não precisa pagar mais a essa pessoa. Porque ele perdoou todas as suas dívidas. Como complemento é coisa, então o verbo é VTD. Ele não pede preposição. Ele perdoou todas as suas dívidas, né? Agora, se eu falasse que ele perdoou ao seu tio, aí sim o complemento seria coisa. Então, o verbo perderia uma preposição. Ele perdoou ao tio. Tem que ter preposição porque o complemento é pessoa, tá? Agora, eu poderia dizer que ele perdoou todas as suas dívidas ao seu tio. Então, o verbo pagar e o verbo perdoar seguem a mesma transitividade, tá certo? A mesma transitividade. Então, o que vale para um, vale para outro também. Sim? Comece a praticar isso daqui no seu dia a dia, tá? Antes de formar uma frase com o verbo pagar ou com o verbo perdoar, veja se o complemento é coisa ou é pessoa. A depender, a transitividade vai mudar, tá certo? Beleza? Ok, professor, simbora. Posso apagar o quadro? Bata um print para a gente prosseguir, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Olha só. Gente, alguma dúvida? Entenderam até aqui? Vamos para mais. Olha só. Sétimo verbo. Esse verbo é demais, gente. Esse verbo vocês utilizam todo dia de forma errada, que é o verbo preferir. Olha, sempre que você utiliza, emprega esse verbo no seu dia a dia, você sempre diz, eu prefiro uma coisa do que outra. É ou não é? Pois bem, sabia que isso está errado, de acordo com a norma culta? Não é, eu prefiro uma coisa do que outra. Ah, professor, então se eu falar assim, que eu prefiro mil vezes uma coisa do que outra, tá certo? Piorou, tá mais errado ainda. E vocês vão saber por quê, tá certo? Olha só. O verbo preferir, gente, a gramática vai dizer que ele é um verbo bitransitivo. Ele é VTDI. Ele pede dois, two complementos. Bitransitivo. Agora, por que será que as provas adoram tanto o verbo preferir? Porque as provas sabem que você usa de forma errada no seu dia a dia. Não é, eu prefiro uma coisa do que outra. Gente, coloque na sua cabeça, por mais que seja difícil de aceitar. Por mais que você não queira aceitar, mas isso, a sua aprovação depende disso. Sempre que você empregar o verbo preferir, vai ser desta forma. Eu prefiro uma coisa à outra. Como é, professor? É isso mesmo. Eu prefiro uma coisa à outra. Então, sei lá, se você gosta mais de matemática do que de biologia, você gosta mais de matemática do que de biologia. Então, você vai dizer assim, ó. Eu prefiro matemática à biologia. Vixe que coisa estranha, professor. É estranho, mas se acostume. Se você falar que prefere matemática do que biologia, essa frase está errada de acordo com a norma culta. É você prefere matemática à biologia. Sempre preferir uma coisa à outra. Então, veja bem. Eu prefiro matemática do que biologia. Não. Então, essa frase não está correta, tá? Esse do que, esqueça esse do que da sua vida. Pelo amor de Deus. Eu faço uma oração agora para você esquecer esse do que. Esqueça. Com o verbo preferir, esse do que não existe. Qual é a frase correta, professor? Essa daqui. Eu prefiro matemática à biologia. Troque-se do que por esse A, tá certo? Eu recebo, Jonathan disse. Recebo também. Veja, professor, o senhor falou que o verbo preferir é um verbo bitransitivo. Vamos ver por que ele é bitransitivo? Olha só. Aqui eu tenho o verbo preferir. Se vocês notarem na frase, esse verbo pede dois complementos. Quem prefere, prefere algo a outro algo. Aqui eu tenho o primeiro complemento. E aqui eu tenho o segundo complemento. Gente, se o verbo pede dois complementos, então é claro que ele vai ser bitransitivo. Ele vai ser VTDI. O primeiro complemento vai ser objeto direto, porque não tem preposição. Não tem preposição aqui. E o segundo complemento é objeto indireto, porque a preposição está aqui. Tá vendo? No início do complemento. Beleza? Aí, a gente chega naquela parte. Professor, que estranho. É verdade. É estranhíssimo. Muito estranho. E é mais estranho, porque a gente não é acostumado a falar dessa forma no nosso dia a dia. Tá certo? Mas tem que ter cuidado. Porque as provas adoram o verbo preferir justamente porque a gente acha a forma correta estranha. Aí ela coloca pra te derrubar. Professor, o senhor falou que não pode falar, não pode dizer que prefere muito mais ou mil vezes uma coisa à outra. Gente, se eu colocasse aqui, ó, eu prefiro mil vezes matemática à biologia, estaria errado a frase. Mas, professor, eu não coloquei o do que, eu coloquei o A. E por que a frase tá errada? Porque eu coloquei o mil vezes. Gente, você falar que prefere muito mais, você falar que prefere mil vezes uma coisa à outra, você tá sendo repetitivo, tá sendo redundante. Porque se você prefere, você já gosta mais. Então, dizer que prefere muito mais é redundante. O próprio verbo preferir, ele já tem o sentido de gostar mais de uma coisa do que outra. O próprio verbo já traz esse sentido. Então, é desnecessário você dizer que prefere muito mais uma coisa à outra. Ou que prefere mil vezes uma coisa à outra. Então, a tua frase vai estar errada mil vezes, muito mais, tá certo? Beleza? Aí, não. Aí é uma pergunta, cadê? Como o verbo aí, Marcelo, ele só tem um complemento, nesse contexto ele só vai ser um verbo transitivo direto, tá? Porque o complemento dele ou vai ser matemática ou vai ser biologia, tá certo? Então, nesse caso aí eu prefiro matemática. Mas quando você fala que prefere matemática na sua resposta, veja só, pense comigo. Quando você fala que prefere matemática na sua resposta aí, você concorda que já se subentende, já se subentende. Eu tô falando da sua resposta, não da sua pergunta, tá? Quando você fala que eu prefiro matemática, fica subentendido que você prefere matemática à biologia. Essa informação fica oculta, ela fica escondida. Então, o verbo nessa sua resposta aí, ele continua sendo um verbo transitivo, um verbo transitivo tanto direto quanto indireto, um verbo bitransitivo, tá certo? Porque a informação que você prefere matemática à biologia, ela pode ser deduzida, ela pode ser subentendida, ela fica oculta, escondida. Ok? Tudo bem? Marcelo, beleza? É como se você colocasse aqui do lado de matemática, eu prefiro matemática, mas fica escondidinho aqui, ó. Eu prefiro matemática à biologia. Isso se subentende, tá? Beleza, professor? Entendi. Então, prometam para mim duas coisas. Prometam, coloque a mão no seu coração. Professor, eu não vou mais falar que eu prefiro uma coisa do que outra. Eu posso até falar no meu dia a dia, porque o dia a dia exige uma linguagem coloquial, né? Mas, na minha prova, eu prometo que eu não vou me esquecer disso. Quando se prefere, prefere uma coisa à outra e não do que a outra, tá certo? Além disso, você não pode falar que prefere mil vezes ou muito mais, porque se torna repetitivo, se torna redundante, tá certo? Não existe crase aqui por uma questão de paralelismo, tá certo? A gramática vai dizer que pelo fato de eu não utilizar um artigo aqui antes de matemática, eu não posso utilizar um artigo aqui antes de biologia, tá? É uma questão de paralelismo. Crase é outro assunto. Como eu não utilizei artigo aqui antes de matemática, eu não posso utilizar artigo aqui antes de biologia. Se aqui dentro desse A não tem artigo, então não posso ter a crase. Esse A é apenas uma preposição, tá? Sim? Beleza, vamos lá. Professor, entendi perfeitamente. Podemos prosseguir? Oitavo verbo é o verbo pisar. Professor, o verbo pisar. Qual é a regência dele? A regência dele é ser um verbo VTD, de acordo com a maioria dos gramáticos. A maioria dos gramáticos dizem que o verbo pisar é o verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Ou seja, quem pisa, pisa algo. Oxê, professor. Mas quem pisa, pisa em algo, não? De acordo com o ensino mais conservador da gramática, quem pisa, pisa algo e não em algo. Veja bem. Olha só. Não pise o tapete. Não pise o tapete. Quando você entra em casa, sua mãe diz, não pise o tapete com esse pé podre de rua. Quando você vai jogar bola e você volta com aquele pé preto, de grude. Eca. Sua mãe diz o quê? Não pise o tapete com esse pé podre. Veja só. O verbo pisar, a gramática diz que ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição no seu complemento. Olha só. O tapete aqui é o complemento do verbo pisar, que eu vou chamar de objeto direto. Já que o verbo é o verbo transitivo direto. Tá certo? Veja. Não tem preposição aqui. Tá vendo? Não tem preposição. Sim? Então, realmente, o verbo é um verbo transitivo direto. Isso daqui é objeto direto. Qual é a malícia que a prova pode trazer para você? Essa daqui, ó. Não pise no tapete. Gente, essa frase aqui, esta frase está correta, sim ou não? E digam aí nos comentários, por favor. Esta frase aqui que eu coloquei, está correta, sim ou não? Se estiver certa para você, coloque apenas um sim. Se estiver errada para você, você vai colocar que está errada e vai justificar o porquê está errada. De acordo com a norma culta. Tá certo? E aí? Não pise no tapete. Frase correta ou incorreta? Não, sim. Vamos lá, gente. Força. Força. Eu acredito em vocês. No tapete está correta. Errada. Errada. Rilda. Errada. Vamos lá, gente. Veja só. Eu falei para vocês que de acordo com a maioria dos gramáticos, o verbo pisar é o verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o seu complemento deve ser um objeto direto. Agora me diga, se esse complemento é um objeto direto, por que ele tem uma preposição no início? Se o complemento do verbo transitivo direto é um objeto direto, por que tem uma preposição aqui no início do complemento? Mas, professor, o professor, o no não é preposição, é a contração, é a fusão da preposição em, mais o artigo o. Então, aqui dentro, eu tenho a preposição em, e o artigo o. Querendo você ou não, aqui dentro desse nó tem preposição. Então, se eu tenho um objeto direto, por que essa preposição está aqui? Não pode. Então, o que é que eu faço? Excluo a preposição e só deixo o artigo, o artigo o. Então, o correto é dizer como, gente? Não pise o tapete. Tá certo? Beleza? Ok, gente? Beleza. Perfeito, professor. Entendi isso daqui. Graças a Deus. Bora pra mais nono verbo. Agora, tira em print, tira em print, pra gente continuar. Foi? Vamos lá. Nono verbo, é o verbo simpatizar e antipatizar. Olha, vocês se consideram... Vocês se consideram pessoas simpáticas ou antipáticas? Coloque aí nos comentários. Vocês se acham pessoas simpáticas ou antipáticas? Eu me considero uma pessoa simpática. Eu sou bastante... Uma pessoa bastante carismática. Apesar de ser muito sério. Principalmente pras pessoas que eu não tenho muita intimidade. Então, eu fico sério. Mas eu não sou antipático. O Will falou. Sou meio termo, professor. Olha só. A gramática diz que o verbo simpatizar e antipatizar são verbos transitivos indiretos. Eles pedem preposição. Ou seja, quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Então, são verbos que pedem a preposição com. Então, são verbos transitivos indiretos. Quer ver? Olha só. Eu não simpatizei com... Não simpatizei com a sua mãe. Então, você daqui a 10 anos, quando terminar os estudos, a faculdade e começar a trabalhar e for namorar, noivar, casar, não sei, daqui a 10, 15 anos, o professor está muito longe. É uma estimativa, tá? Dê prioridade aos seus estudos primeiro. Daqui a alguns anos, você vai chegar na casa da sua sogra e vai dizer ao seu namorado ou a sua namorada. Olha, eu não simpatizei com a sua mãe. Sua mãe não gostou de mim e eu não gostei dela. Tá certo? Então, o que é que acontece aqui? O verbo simpatizar, a gramática diz que é um verbo transitivo indireto. Sendo um verbo transitivo indireto, o seu complemento vai ser um objeto indireto. Olha a preposição aqui, no início do objeto indireto. Preposição. Tá certo? Simples assim. A mesma coisa é com o verbo antipatizar. Eu esqueci do tracinho no T. Antipatizar. Eu antipatizei com a sua mãe. Eu não gostei dela. Ela não gostou de mim, tá tudo certo, né? Então, cuidado. São verbos que pedem preposição. Mas, professor, isso daqui eu já sei. Nem precisava o senhor colocar no quadro. Precisava sim. Porque aqui tem uma malícia que quase ninguém sabe. que todo mundo escorrega quando cai em prova. Então, veja só. Gilberto falou. Aí quebra, professor. Primeiro tem que conquistar a sogra. É verdade, né? Mas tem sogra que não se permite ser conquistada. Ela é fechada de todo jeito. Professor, eu sou simpático, mas depende da pessoa. É verdade, depende da pessoa. Veja só. Observação dentro do verbo simpatizar e antipatizar. Dentro do nono verbo. OBS. OBS. Esses verbos não, não são pronominais. Como é, professor? Professor, tanto o verbo simpatizar quanto o antipatizar, eles não são verbos pronominais. Professor, sinceramente, eu não sei nem o que é verbo pronominal. Como é que eu vou aprender isso daqui? Calma que eu vou te salvar agora. Vê bem. Sempre que um verbo for pronominal, ele deve vir acompanhado desses pronomes aqui. Me, o T, o C, o NOS, o VOS. Tá certo? Olha só. Verbos pronominais vêm acompanhados do M, do T, do C, do NOS, do VOS. Tá? Isso quer dizer, gente, que o verbo simpatizar e antipatizar, eles não podem ser empregados juntos de nenhum desses pronomes aqui. Não pode. Tá? Vou repetir. O verbo simpatizar e o verbo antipatizar, eles não podem ser empregados juntos desses pronomes aqui. Do lado desses pronomes aqui. Veja bem. Veja a frase. Eu não me simpatizei com a sua mãe. Eu não me simpatizei com a sua mãe. A sua prova vai colocar exatamente essa frase. Eu não me simpatizei com a sua mãe. Você, como fala desta forma no seu dia a dia, você nem vai notar a diferença. Nem vai notar o erro. Mas, gente, esta frase está errada. Porque, veja, eu tenho o verbo simpatizar. O verbo simpatizar é um verbo transitivo indireto, tá? Ele pede um objeto indireto porque vem com a preposição com. Até aqui está tudo bem. Mas o erro não está aqui, gente. O erro é o verbo simpatizar, ele vem acompanhado do pronome me. Lembra que esses dois verbos aqui, ó. Eles não podem vir acompanhados desses pronomes aqui, ó. Não. Por que, professor? Porque eles não são, não são pronominais. Eles não podem vir acompanhados de nenhum desses pronomes aqui. Então, aqui nessa frase, como o verbo simpatizar veio acompanhado do pronome me, então essa frase está errada. Professor, como eu faria para consertar essa frase? Muito simples. Só é tu tirar o pronome me. Se você tirar o pronome me, então a frase fica correta. Então, você percebeu que o erro é muito singelo, gente. É uma questão como essa que todo mundo erra, mas você acerta. É uma questão como essa que exige de você o máximo de atenção. Porque em prova, eu já conheço você. Em prova, você lê as alternativas correndo. O seu olho é rápido. Então, você lê. Eu não me simpatizei com a sua mãe. Eu não me simpatizei com a sua mãe. O professor falou que o verbo simpatizar é um VTI. Ou seja, o complemento dele tem que vir com preposição. Então, até aqui tudo bem. Frase certa. Vou marcar essa alternativa. Não. Porque o erro não está aqui. O erro está aqui. Nesse detalhe, o verbo simpatizar e antipatizar, eles não podem ser conjugados. Eles não podem ser empregados juntos de nenhum desses pronomes aqui. Do lado de nenhum desses pronomes aqui. Tá certo, gente? Beleza? Ok, professor. Simbora. Para mais. Batam print para a gente continuar. Sim? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Fale agora ou... Quem lembra disso em sala? Quem lembra? Quando eu falo, fale agora ou... Aí vocês respondem. Ou pergunte depois. Não tem isso de eu fale agora ou cale-se para sempre. Não. Cale-se para sempre, não. Pergunte agora ou pergunte depois, tá? Vou apagar. Simbora. Décimo verbo. Adivinhem. Décimo verbo é o verbo... Namorar. Professor, o verbo namorar, isso... Olha, é outro verbo que vocês utilizam de forma erradíssima. Vocês sabiam que quem namora, namora alguém e não com alguém? Você dizer que namora com fulana ou com fulano, essa frase, de acordo com a norma culta, está errada. Tá certo? Veja bem. O verbo namorar é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Não pede. Então, falar que namora com está errado, porque o verbo não pede essa preposição com. Tá certo? Então, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Veja bem. Júlia namora Mateus. Júlia namora Mateus. Professor, que estranho. Que estranho. Eu sou acostumado a falar que Júlia namora com Mateus. Então, desacostume. Tire da sua cabeça. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Júlia namora Mateus. O verbo namorar é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Não tem preposição. Mas, peraí, professor. Eu estava até pensando... Eu estava até pensando... Não. O Edson. É o Edson? O Edson. É isso a pronúncia do nome? Professor, como saber se ele pede? É analisando o contexto da frase. Veja. Se for o verbo namorar, ele não pede preposição. Tá? Não pede preposição. O verbo é um verbo transitivo direto. Tá certo? Ele pede um complemento sem preposição. Sim? Júlia namora Mateus. Tá? Sem a preposição com. Esqueça. Professor, mas eu estava pensando em pedir a minha namorada, o meu namorado em namoro. E eu ia pedir dessa forma. Quer namorar comigo? E aí, o que é que o senhor acha? Eu acho que ele ou ela não deve nem aceitar. Porque perguntar se quer namorar comigo, de acordo com a norma culta, está errado, gente. Não existe essa preposição com. Com o verbo namorar. Não tem. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Tá, professor, mas se eu for pedir, quer namorar comigo de forma certa, como é que fica? Quer me namorar ou quer namorar-me? Anote aí, porque daqui a 10 anos você pode pedir alguém namoro. Anote seu caderno. A forma correta, a forma correta de pedir alguém namoro é, quer me namorar ou quer namorar-me? E interrogação. Aí, Marlon perguntou, professor, e se eu for perguntar, quer namorar comigo? Não, não vai perguntar dessa forma. Você vai perguntar, quer me namorar ou quer namorar-me? E esqueça esse comigo. Porque dentro desse comigo, Marlon, tem a preposição com. E com o verbo namorar, eu não uso a preposição. Tá certo? Já não vou passar vergonha. Pronto, acabou-se. Acabou-se. Gente, eu tenho relatos, eu juro pra vocês. Sem brincadeira nenhuma. Eu tenho relatos. Eu não sei se a pessoa que contou, inventou a história, ou falou brincando. Mas alguns alunos meus já disseram que não aceitaram namoro justamente porque a pessoa pediu de forma errada. Vocês acreditam? A pessoa, ela pediu em namoro dessa forma. Quer namorar comigo? Fulano ou fulana. E a pessoa não aceitou. Só porque ela falou de forma errada. Eu não sei se é verdade, né? Se foi uma história criada. Mas já me contaram. Tá certo? Professor, já vai levar essa pergunta do jeito certo. É verdade. Melhor desculpa, né? Melhor despronto. Jonatas falou. Professor, é a melhor desculpa para não se aceitar um namoro. É dizer que você perguntou de forma errada. Então, eu não aceito. Acabou-se. É pala, né, Dani? Vamos lá. Décimo primeiro verbo. Décimo primeiro verbo. É o verbo visar. Olha, esse verbo aqui, ele pode ter três sentidos, tá certo? É um verbo bastante interessante que cai muito em prova. Professor, quais são os três sentidos do verbo visar? Veja só. O verbo visar, ele pode ter o sentido de mirar, de mirar, de fitar, de fixar alguma coisa. Pode ter o sentido de por visto ou assinatura em alguma coisa. Veja bem. Se o verbo visar tiver o sentido de mirar ou de por visto assinar alguma coisa, ele vai ser um verbo transitivo direto. Se o verbo visar vier com qualquer um desses significados, com qualquer um desses sentidos, ele vai ser um verbo que não vai pedir preposição, tá certo? Professor, mas o verbo visar pode pedir preposição em qual contexto? Nesse contexto aqui, ó. O verbo visar, o verbo visar, no sentido de desejar ou de almejar, o verbo visar, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Ele vai pedir preposição. Quer ver? Veja o exemplo. O goleiro, ou melhor, o jogador visou o peito do goleiro. O jogador visou o peito do goleiro. Gente, quando eu falo que o jogador visou o peito do goleiro, eu quero dizer que o jogador, ele mirou no peito do goleiro. No sentido de mirar, o verbo visar é um verbo transitivo direto, tá certo? Ele não pede preposição. Olha só. Verbo transitivo direto. O peito do goleiro é um objeto direto. Perceba que não tem preposição no início do complemento. Professor, e no sentido de por visto? Vamos ver. Vê só. Vou falar assim, ó. É o reitor visou todos os... Vou colocar diretor, né? Porque vocês ainda não lidam com reitor. Reitor é como se fosse o diretor de uma universidade. Mas como vocês ainda não foram pra uma universidade, eu vou colocar aqui o diretor, tá? O diretor da escola visou todos os documentos. Sim? Então, olha só. Quando eu falo que o diretor visou todos os documentos, eu tô dizendo que ele colocou visto. Sabe o que é visto, né? Pronto. Pois visto, ele assinou todos os documentos. Neste sentido, o verbo visar, ele também é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Olha aqui, ó. Todos os documentos, objeto direto. E por último, eu vou dizer que eles visavam... Eles visavam muito ao dinheiro. Eles visavam muito ao dinheiro. Ou seja, eles desejavam muito dinheiro. Eles almejavam muito aquele dinheiro. Então, neste sentido, o verbo visar é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, ele vai pedir preposição no seu complemento, ó. Eles visavam no sentido de desejar. Eles visavam a quê, professor? Eles visavam ao dinheiro. Ao dinheiro é o complemento do verbo visar que vem iniciado por uma preposição. Esse complemento eu chamo de objeto indireto, tá certo? Então, veja. Para facilitar a sua vida, o verbo visar, ele só vai pedir preposição quando ele estiver com o sentido de desejar, de almejar alguma coisa, tá certo? Professor, a frase, eu viso um Brasil grande ser em qual sentido? Sentido de desejar. Você deseja ver um Brasil grande. Você almeja ver um Brasil grande. Aí, no sentido de desejar, ele vai pedir preposição. Então, a frase correta é essa. Eu viso a um Brasil grande, tá certo? Eu viso a um Brasil grande. Porque o verbo está no sentido de desejar. Ele pede preposição, beleza? Perfeito! Professor, só isso, gente? Por hora sim, tá certo? Veja que a gente aqui hoje trabalhou quantos verbos? Seis verbos. Trabalhamos. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aliás, é isso mesmo, né? Foi até o onze, aliás. Até o onze. Até o décimo primeiro verbo. Verbo visar. Por hoje é só. Regência acabou. Que dia produtivo, é verdade. Que dia produtivo, professor. Que dia frutífero. Que dia frutuário. Olha a palavra bonita para você utilizar no seu dia a dia. Que dia frutuário. O SSA1 está trabalhando nas lives semanais que a gente coloca na plataforma com significado de palavras. Sinônimos, antônimos, parônimos, hiperônimos, polissemia e assim por diante. Lembra que eu falei SSA1? Olha uma palavrinha bonita para você utilizar no seu dia a dia. Frutuário. É tudo aquilo que é produtivo. Então, hoje o meu dia foi produtivo. Hoje o meu dia foi frutuário. Só é você colocar, só é você começar a empregar essa palavrinha nova no seu dia a dia. Lembra da nossa conversa? Sim? Que dia frutuário. Beleza. Eita, print. Desculpa, esqueci do print. Tirem print aí. Para aí, calma. Pronto, gente. Que dia frutuário. Lindo, lindo, lindo. Professor, obrigado por essa aula. Eu que agradeço, tá? Gente, desculpa pela demora de iniciar a aula hoje. Tivemos aqui alguns imprevistos que acontecem nas melhores famílias. Mas o dia foi bastante produtivo. Ótima aula, prof. Muito obrigado, gente. Eu agradeço imensamente. Se eu me lembrar como se pronuncia, eu uso. É verdade. Tira print. Frutuário. Coloque um acento no A, tá? Senão fica frutuario. É frutuário com acento no A. Foi o print? Beleza. Aula top. Obrigado, Lelê. Coraçãozinho pra tu. Melhor prof. Nath. Saudade. Gente, você ainda tem noção de como eu tô com saudade de vocês. De abraçar vocês. De estar perto de vocês. Os nossos sábados e a nossa semana não são mais os mesmos sem vocês. Eu sinto muita falta. Muita falta. Falou, professor. Tamo junto. Professor perfeito. Obrigado, Mi. Qualquer coisa, estamos à disposição. E lembrem-se, tem simuladinho na plataforma. Tem material de apoio. E tem resolução do simuladinho. Tá certo? Tirou a brava. É verdade, Caio. Que brabinha, boy. Gente, um beijo no coração e até semana que vem, se papai do céu permitir. Até mais. Tchau, tchau.